É branca. Visão de raio-x não é a colorida, né? Ih, opa, pavobrão, hein, compadre? Ih, ó, ó, tu para de me provocar, hein? E para de enfiar ideia que não presta na cabecinha fraca de Maria Cátia, hein? E aí, o que foi, hein? Eu só produzi a garota e ela ficou linda, quer saber? Não é você que vivia me enchendo o saco falando que eu só fazia a santinha de empregada? Então! Dona Pá, aqui todas as roupas que a senhora mandou eu lavar, tá tudo lavadinho e passadinho. O que é isso, Maria Cátia? Que brincadeira ridícula é essa? Ué, não tá bem lavado? E olha que eu passei tudo com um paninho, porque é tudo tecido fino, hein? Não, maravilhoso, tudo de bom, mas essas roupas não são minhas. Mas foi a senhora que me deu pra lavar. Ai, dona Pá, não reclama na frente do voodoo que ele ainda briga comigo, né? Eu não tô reclamando, Maria Cátia! Pra que tu precisa gritar com a menina? Que dá pra falar baixo com gente doida? Tu pisa nela, sabe por quê? Porque tu é riquinha e ela é pobre, tá entendendo? Eu não sei como é que um dia eu consegui pensar que tu fosse valer a salivinha. Tá entendendo? Que fosse! Não dá, Sr. Orestes. Desculpa, mas não dá. O que é isso, Alemão? Hoje de noite você não tem aula. O que é isso? Eu separei uma noite da semana pra poder treinar. Eu tô no campeonato de Karatê defendendo a academia. Você esqueceu? O senhor mesmo me torrou o saco pra entrar nessa. Ô, 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 ô! Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, Alemão. Ó, uma noite não vai te frouxar, não. Você pega a tua menina, vai jantar lá em casa, entendeu? Bom, pra mim nem precisava, por quê? Mas é que senão vira papo de homem, entendeu? Aí tendo a menina, a Bárbara tem uma amiga, aí ela sabe se ocupar, pronto. E quem disse que minha namorada vai interessar alguém como a dona Bárbara? Não, é problema meu fazer elas se entenderem, entendeu? Não, 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 eu não aceito, não. Não pode recusar, entendeu? Não, senão, senão eu vou começar a desconfiar, vou começar a perguntar por que que o Alemão esconde tanto a mulher dele? Sabe ser chato quando quer, né? Ó, ó, tô lá te esperando, hein? Olha aí, ó, tá dispensado. Vai ajudar. Essa tua cara não é porque tu fez uma... Pode abrir uma barraquinha e lemão que tu tá poderoso. Esse cara não é burro como tu pensa. Ele tá desconfiado. E esse negócio de ficar de sorrisinho pra lá, sorrisinho pra cá, vai te levar direto pra Amadilha. Eu sei, gaúcho. Eu sei. Não enxerga não, cara? Tomara que tu enxergue, feito eu, tá bom? Cara, eu não tenho dinheiro não. Ninguém quer ter dinheiro não, pra cara minha moleque, vocês mocosaram aí. Dá uma conta aí. Vai, vai, entra. Vai, não. Ficar torrando o menino não vai trazer namorada nenhuma. Coitado, jantar com dois senhores? Ah, é porque não, quantas vezes que ele tem a chance de levar uma menina pra jantar fora. Tá, tá duro. Não tem nem dinheiro pra comprar um chimelo. Vai vir sozinho, tenho certeza. Se é que não vai ligar, dando uma justificativa, não é? Ó, ó, ligar pra dar uma desculpa, não ligou. Eu atento, deixa. Peço desculpas, deixo já pelo Orestes dessa... Tudo bem? Boa noite. Essa é a Helena. Você não tem outra alternativa. Escolher entre o desemprego e o sonho da tua vida. Um sonho que vem na hora errada. É, e que pode ser que não aconteça nunca mais. É o começo de uma carreira nos Estados Unidos. É a chance que você tem de mostrar do que você é capaz. Desistir da minha filha pra você. Não é mais sensato? Para de pressionar a menina, Aline. Mauro, não se mete. Bem que eu tentei. Mas você tá estragando qualquer chance da Maria confiar na gente. Ela não precisa ser forçada a nada. Sabe, muito bem que a gente pode cuidar da Elisa. Eu não quero briga. Mas também não dá... Pra tomar nenhuma decisão definitiva, assina o sufoco. E nem precisa. Vai pros Estados Unidos. A gente fica aqui tomando conta da Elisa. Sem adotar a menina. É, sem nada definitivo. Se você se firmar, você volta e pega a tua filha. Agora, se você achar que ela fica melhor comigo, com a Aline... Aí a gente adota a menina. Um tempo. Pra você ver qual é o melhor caminho. Desse jeito, eu não vejo outra saída. Eu vou pros Estados Unidos e deixo a Elisa com vocês.